Estamos aqui com o professor de Auditoria, Claudio Leite, que vai dar algumas dicas para o concurso de Auditor Fiscal da Receita Federal. Professor, como o senhor avalia o programa do concurso para Auditor Fiscal da Receita? É um programa bem extenso em relação aos últimos concursos para a Receita Federal, em função de ter aumentado o número de matérias. E a Auditoria foi uma delas, não só pela inclusão, mas também pelo número de questões e o peso. São 20 questões e peso 2, o que torna o trabalho do candidato um pouco mais complexo. Qual a melhor forma para o candidato se preparar para esse concurso? Provas anteriores, provas de outras organizadoras? Bom, três maneiras. Bom, a primeira, ele pegando todas as normas expedidas pela CVM, mas as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, talvez ele leve aí cinco meses internado lendo isso tudo. Agora, existe uma outra forma mais rápida, sem dúvida, pegando questões de concursos anteriores, senão o Conselho, de forma alguma, pegar concursos, questões muito antigas, de 2000, 2001, não. Vou pegar questões recentes, ainda que seja de bancas diferentes. Ah, Cláudio, mas, poxa, professor, eu vou fazer para a Exaf, é melhor pegar a Exaf? Tudo bem, o último concurso de 2005 não teve auditoria. Aí ele vai pegar lá de 2000, 2003 para trás? É melhor pegar questões mais recentes, porque os assuntos abordados em concursos, independente de banca, são os mesmos. Você vai reparar que se você pegar, por exemplo, questões que foram abordadas no ICMS do Rio, você vai encontrar até questões semelhantes, é claro, com a dívida das proporções, você vai encontrar questões semelhantes em outros concursos, por exemplo, da Receita. Então, seria interessante ele pegar questões recentes de todos os concursos que aconteceram recentemente e que tiveram questões de auditoria. E quais são os tópicos desse programa que o senhor considera mais importantes? É, sem dúvida, a parte, quando ele menciona a parte de planejamento de auditoria, que é a parte que o auditor vai traçar a sua estratégia, os procedimentos de auditoria, teste substantivo e observância e os procedimentos básicos, como serem aplicados e aonde serem aplicados, a amostragem, a parte de amostragem também é fundamental, eu costumo abordar bastante concurso, papéis de trabalho, sem dúvida, eventos subsequentes e pareceres dos auditores. A matéria de auditoria, ela vai ter 20 questões, junto com outras 6 disciplinas para esse concurso. E como é que o candidato deve se preparar para realizar essas disciplinas? Quantas horas ele deve dedicar o dia? Ele deve alternar dias para poder estudar? Ou ele deve dedicar um número certo de horas diariamente só para essa disciplina? É complicado, né, a gente determinar assim algo, o candidato se preparar um tempo, né, porque cada um tem um tempo diferente, mas seria bom que pelo menos ele tirasse uma hora, podia pelo menos fazer algumas questões de auditoria. Não precisa ser o dia inteiro estudando auditoria, e nem recomendável. Vamos supor que ele levou o mês todinho, uma semana de outubro, a primeira semana de outubro ele falou, não, vou me dedicar só à auditoria. Aí se dedicou. Quando chega lá no concurso, como as questões são muito teóricas, que estão relacionadas às normas, provavelmente ele vai lembrar mais de nada. Então, o que ele vai fazendo uns pouquinhos, né, uma hora por dia, de 30, 30 não, mas uma hora por dia que ele faça 10 questões, no dia seguinte também, e ele vai ver que ele vai chegar realmente ao mesmo objetivo, mas com um grau de eficiência maior, sem dúvida. Um dos diferenciais dessa prova vão ser as provas discursivas, uma novidade. E como é que o senhor acredita que os candidatos devem se preparar para esse exame? Como é que a banca vai colocar as questões discursivas diferentes das objetivas? Os temas vão ser colocados de formas diferentes? Não, não, os temas serão os mesmos. Os temas, caso ele aborde essa parte de auditoria, a parte discursiva, os temas vão ser os mesmos. Aí ele vai ter que se preocupar com aquilo que é os procedimentos práticos, né, por exemplo. Ele, só para você ter uma ideia, o candidato também. Ele está querendo verificar o saldo total de contas a receber. Aí, é claro, uma questão discursiva, ele iria abordar uma situação, uma empresa, em relação ao total dessas contas a receber, e qual seria o procedimento. É claro, ele teria que ter ideia de quais os procedimentos seriam aplicados. Ah, não, poderia fazer, aplicar o teste da inspeção, poderia fazer a investigação através de uma circularização, emitir cartas para esses clientes, para confirmar se nada, data, por exemplo, do balanço, havia realmente esses débitos em aberto com a nossa empresa. É claro que o, na palavra discursiva, ele não vai querer qual é o teste aplicado. Ele vai dizer de que maneira aplicar e como aplicar isso aí. Ele vai abordar mais essa parte, o parecer realmente do auditor, o que ele deveria mencionar no seu parecer, caso não fosse ser ressalva, ou o que deveria colocar mesmo que seja ser ressalva, o que deveria colocar no seu desenvolvimento, no transcurso dos trabalhos de auditoria, coisa nesse sentido. Então, não basta apenas saber auditoria, ele vai ter que saber bem e muito bem a parte de contabilidade. E quais são os ajustes que o senhor pode dar para o momento da prova discursiva? Como o candidato pode se preparar para o momento da prova mesmo? É uma novidade isso, a gente fica assim, por quê? Pode aparecer qualquer coisa nesse concurso, mas não tem jeito, ele tem que se preparar, não dá para praticar, ele tem que ter um conhecimento além da parte literal, que a norma disso, o teste é isso. Mas como é aplicado aquilo? De que maneira? O que eu poderia fazer caso eu estivesse diante de uma irregularidade? Ele pode até treinar isso, ele mesmo, durante o estudo dele, ele colocava situações, se isso aqui se total que não estivesse correto, se isso aqui não fosse verdadeiro, o que eu poderia fazer? O que ele fizesse com a redação? Claro, guarda-lhe devido a proporções, da maneira dele, ele vai desenvolvendo isso aí, um raciocínio em cima da matéria. Claro, sem dúvida também, leituras de obras reconfiáveis também, isso faz necessário, para aumentar o conhecimento, até mesmo para a prova discursiva. O senhor está falando de leituras de obras, então, quais são as bibliografias que o senhor recomenda para os candidatos fazerem a prova? Tem uma obra que eu li recentemente, em função mesmo do concurso do ICMS do Rio de Janeiro, os três concursos que a FGV elaborou. O livro do Auditoria, do José Carlos Carvalho, é um livro muito bom para concurso, mas vamos deixar bem claro, é separar o que é livro de concurso e o que é livro acadêmico. Não recomendo de forma alguma, o candidato pega um livro acadêmico, que é um livro mais prático e que não vai otimizar o estudo dele. Ele tem que pegar livros que realmente são voltados para o concurso. O livro do José Carlos Carvalho, Auditoria, é um livro muito bom, muito bom mesmo, aborda bem, até mesmo, a respeito, por exemplo, de teste de amostragem, ele vai um pouquinho mais além, como é aplicado, quando é utilizado da técnica da amostragem, de que maneira aplicar, havendo o erro. Ou seja, assuntos que muitas das vezes não são abordados em outros livros de auditoria, também voltados para o concurso. O senhor acredita que a disciplina de auditoria possa ser cobrada também para o concurso de analista tributário? É provável não, não é provável, mas é possível, é possível, é possível ser cobrado sim, é claro, o candidato tem que ficar atento a essa situação. E se for cobrado, vamos deixar bem claro, que é claro que a abordagem vai ser bem mais simples do que será cobrado para a área de auditoria. Quais serão as mudanças que o senhor acredita que possa ter? Em termos, é só mesmo, em termos de, não o assunto, eu quero dizer, mas a elaboração, o nível de como será elaborada aquela questão, serão questões mais diretas, mas literais, de acordo com a norma, se está na norma é verdadeiro, não está é falso. Ou seja, uma abordagem mais simples do que será abordado para o pessoal que vai prestar o concurso para o auditor. Existem algumas outras dicas ou recomendações que o senhor queira dar para os candidatos que vão fazer a prova para o auditor? Recomendo, é claro, exercitar, sem dúvida, esse é o segredo de qualquer concurso. Ah, Cláudio, mas eu não tenho conhecimento de nada. Bom, é claro que o tempo é pequeno, né, se você não tivesse um tempo extenso para você fazer um curso teórico, ler todos os livros de auditoria possíveis, depois exercitar, seria ótimo, claro, seria ótimo, mas o tempo dele é o inimigo do concurso. Então, o que ele tem que fazer? Pegar questões e ter um bom livro de base, claro, ele resolveu as questões, errou a questão, não entendeu, vá lá no livro, procura ler somente o assunto, aí espera aquela questão. Não pegue o livro como se fosse um livro de história. Ah, vou começar a ler do primeiro capítulo, vou lendo, vou lendo e vou ler até o último. Estude a auditoria para o concurso como se fosse módulos. Bom, esse assunto, eu vou estudar somente esse assunto. Ah, está lá no capítulo 5. Tudo bem, vá lá no capítulo 5. Nem que você tenha que voltar depois, no capítulo 2, mas estudar o assunto e não o livro como se fosse uma sequência.